e fala pessoal tudo bem com vocês tô aqui no sítio vou retirar esse na verdade já comecei a retirar esse barzinho aqui de isopor dá uma olhada aqui ó eu já comecei a quebrar né só que tem aquela dúvida André isopor aguenta peso é seguro só que eu quero passar um detalhe para vocês é a resistência aqui de peso até quantos quilos eu posso colocar no meu bar de isopor ou no meu aparador enfim é eu fiz um qualquer peça com isopor até quantos quilos eu posso colocar se você seguir todo o passo a passo do jeito que eu te ensino fica vendo a resistência deixa eu posicionar o celular aqui e olha só galera dá uma olhada nisso eu afastei justamente para vocês vocês pegar tudo dá uma olhada nisso é isopor é depois eu vou tirar a câmera e sem corte vou girar aqui para vocês ver que não tem nada segurando além da nossa cola na parte de trás observa galera e até quantos quilos eu posso colocar eu peso 73 quilos olha só só nesse pedacinho tá tá com olha e aí o meio não tem cola é só na lateral mas observa e olha só galera e aí André que truque é esse de novo e a mas deve ter ferragem vou desmontar vocês vão ver que não tem ferragem mas primeiro eu quero não vou desmontar eu vou desmontar para vocês verem eu ia girar ele aqui tempo real aí observa daí tá o nosso isopor que eu desmontando porque eu vou criar um novo projeto já tá pronto ali é só vim instalar e olha só galera não tem nada aqui vamos ver na parte de cima vem comigo vamos ver o que que tem ali que segurou 73 quilos não tem nada galera apenas a nossa massa dá uma olhada aí o nosso pedaço de isopor com a nossa massa e a massa aqui ó ferragem não tem nenhum tipo de ferragem aqui ó minha fita de LED que eu vou aproveitar novamente e olha só pessoal colado apenas com cola que cola é essa André vou passar para vocês valeu então espero que vocês gostem se gostou do teste deixa o like aí se não for inscrito no canal já se inscreve ativa o sininho porque sempre que eu trazer essas dicas bacana esses projetos top você já recebe a notificação aí automaticamente forte abraço e com Deus e até o próximo vídeo